Deus nos deu a vida, a inteligência, a capacidade de praticarmos o amor, a decência, a bondade e para agradecer é que juntos hoje estamos por um mundo mais fraterno, por um mundo mais humano Se por amor eu vim ao mundo, mundo de amor eu quero Se prometer sorrir pra mim, pelo seu sorriso espero Vou abrir meu coração, para receber o seu Tudo em nome do amor, tudo em nome de Deus Se pelas luas são de andas, a injustiça te dá medo Vem te fazer sua parte, coração não dorme cedo Somos todos, só metade, e completos só seremos Se pudermos dividir, um pouco do que ainda temos E já chegou o dia do bem Eu acredito e você deve acreditar também E já chegou o dia da paz Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais Eu não vou cruzar os braços, fingir que não é comigo Eu sou parte disso tudo, ser honesto não consigo Uma palavra de otimismo, de fé e de esperança Pode ser o que é preciso, pra começar a mudança E já chegou o dia do bem Eu acredito e você deve acreditar também E já chegou o dia da paz Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais Não vou cuidar os pontos, desistir sem ter lutado Porque a força do mundo, é a fraqueza do meu lado E quem vai com Deus na frente, não vai errar o caminho Acredite que com Deus, você não estará sozinho Saiba que o monstro é Do tamanho do seu medo Que através da sua fé Você o destrói com Deus Todo homem é capaz Se quiser pode mudar Porque você tem a força Basta só acreditar Que já chegou o dia do bem Eu acredito e você deve acreditar também Que já chegou o dia da paz Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais E já chegou o dia do bem E já chegou o dia do bem Eu acredito e você deve acreditar também Acredite também E já chegou o dia do bem Já chegou o dia da paz Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais E já chegou o dia do bem E já chegou o dia do bem Eu acredito e você deve acreditar também E já chegou o dia do bem Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais E já chegou, já chegou Dia do bem, eu amo